Lápis de cor brasileiro versus lápis de cor alemão, qual que é melhor? O primeiro lápis é o brasileiro, que é da Acrylex, de 36 cores, e eu vou usar ele aqui. Gente, ele tem uma ponta grossa e ele é pigmentado, só que eu não achei que ele se mistura muito bem, mas eu consegui bons resultados nele e eu gostei do resultado final, então esse foi o resultado desse lado. E o alemão é o da Faber-Castell, então esse aí, de 36 cores, é colápis, e eu uso o Faber-Castell desde criança, então eu gosto muito, se mistura muito bem, e também é super pigmentado e ele é confortável de usar. Qual que você prefere, brasileiro ou alemão? Deixe aí nos comentários.